Hoje pela manhã a Polícia Militar do Piauí, por meio do Comando-Geral, esteve analisando o desenvolvimento do trabalho feito em todo o estado Foi muito positivo, você vê quando tem a integração das forças policiais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Federal Foi dentro da tranquilidade. Houve alguns casos que as pessoas tentaram burlar a lei eleitoral E nesse caso, na capital interior, foram detidas, atuados flagrantes e vão responder na justiça Em Teresina foram designados 277 policiais militares só para as eleições Foram registrados apenas crimes comuns, pela dificuldade na organização Que acabou com os ânimos exaltados por parte de alguns eleitores Nós tivemos sim alguns casos onde as pessoas ficam muito tempo na fila, o sol muito quente, principalmente na parte da tarde E a pessoa chegou com a perspectiva de votar rápido Houve algum momento onde os ânimos se acirraram, a polícia foi chamada Mas nenhuma condução em relação a esse tipo de evento Somente a Polícia Militar fazia intervenção para que as pessoas conseguissem manter a calma e votar novamente A Polícia Civil do Piauí agiu de forma supletiva ao trabalho que compete à Polícia Federal durante as eleições Em 17 municípios foram apreendidos cerca de 300 mil reais e 25 pessoas foram presas O que nos chamou a atenção foi esse volume de recursos, de dinheiro que circulou A atuação do Ministério Público Eleitoral foi juntamente com a Polícia, de modo geral Foi eficiente e deu para realmente coibir esses abusos Foi feita as apreensões, os inquéritos estão sendo conduzidos pela Polícia Federal e serão encaminhados à Justiça Eleitoral